Imagine que você está prestes a se casar com a pessoa que você ama, depois de superar muitas dificuldades e obstáculos. Você planejou tudo com carinho, escolheu o vestido perfeito, o local ideal, os convidados mais queridos. Mas há alguém que não está feliz com a sua felicidade, a sua própria irmã, que sempre te tratou mal e teve tudo o que quis dos seus pais. Ela pensou que arruinaria seu casamento, mas, oh não. Aqui estou eu, escrevendo esse longo relato na minha lua de mel, mas realmente parece catártico finalmente digitá-lo, e meu marido está mais animado com isso do que com as bebidas do resort, Isos. De qualquer forma, isso é uma conta temporária porque eu não tenho uma conta no Reddit, e meu marido, o fanático por Reddit, disse que não quer isso associado à conta principal dele. Então, acho que primeiro é necessário fornecer algum contexto, explicar como esse comportamento atingiu esse nível e por que nossas respostas foram como foram. É uma leitura longa, peço desculpas. Então, desde que me lembro, meus pais amavam mais minha irmã. Não quero dizer de maneiras sutis. Se minha irmã me acusasse de algo, eles acreditariam e me puniriam. Se eu a acusasse de algo, eles não acreditariam. Mesmo que houvesse uma prova irrefutável, ainda dariam a ela uma punição menor e tentariam encontrar uma maneira de me repreender ao mesmo tempo. Meu bolo de aniversário tinha que ser do sabor que ela queria. O dela não precisava ser, e meus pais sempre negavam saber que eu não gostava desse tipo de bolo. Sempre compravam um pouco mais para ela do que para mim. Íamos para onde ela queria, mesmo que fosse um evento que deveria ser sobre mim. Minha irmã cresceu mimada e não gostava de mim, apenas me usava como saco de pancadas, mas, a princípio, ela basicamente me ignorava. A situação piorou muito quando éramos adolescentes. Não tenho certeza das causas e efeitos, mas ela se viu sem amigos e seu comportamento piorou. Seus amigos se mudaram? A abandonaram porque ela era má? Eu não sei, porque não éramos próximas e meus pais adoravam exibir as conquistas dela, mas nunca mencionavam problemas, enquanto comigo, adoravam destacar constantemente qualquer falha minha como material de provocação. Eu só sabia que ela não tinha amigos porque íamos para a mesma escola e eu percebia que ela não andava mais com pessoas. Enfim, ela não tinha amigos. Eu tinha. Costumava ser razoavelmente popular. Minha irmã percebeu isso, e de repente, eu deixei de ser apenas um saco de pancadas ocasional para me tornar uma pessoa odiada que ela precisava derrubar o tempo todo. Ela começou a me acusar de mais coisas. Acusou meus amigos de mais coisas. Meus pais pararam de permitir que eu saísse com qualquer um, com desculpas que iam de eles não são boas pessoas, segundo sua irmã, a por que você está tentando nos deixar? Por que não pode ser como sua irmã e aproveitar o tempo em família? O que me salvou do isolamento completo foi a família estendida. A maioria da minha família morava na mesma cidade natal, e eu me dava bem com meus primos, apesar de algumas diferenças de idade. Em um encontro, eles me convidaram para algo, não lembro o que, e respondi tristemente que não podia ir a lugar nenhum. Quando perguntaram por que, minha criança interior, sem filtro, respondeu que era porque não podia ter amigos, já que minha irmã não tinha nenhum. Bem, isso chegou aos adultos que aparentemente repreenderam muito meus pais. Mais tarde, fui repreendida por mentir e fui castigada, como se eu tivesse algum lugar para ir, por um mês. Mas depois disso, eles me permitiram alguma margem de liberdade, então valeu a pena. E minha irmã mudou de escola. Acho que a humilhação de a família estendida saber do status social dela foi ruim, e ela exigiu ser transferida. Meus pais imediatamente atenderam, mesmo que isso custasse mais, já que a escola era mais distante. Mas ela fez amigos na nova escola. No entanto, ela nunca voltou ao status quo anterior de praticamente me ignorar. Acho que, tendo sentido o poder de como ela poderia me prejudicar, e com raiva de eu ter contado à família que ela não tinha amigos, ela nunca me deixou em paz. Minha vida ainda era difícil. As amigas dela vinham me intimidar, e meus pais chamavam aquilo de brincadeira leve. Eu nunca chamava amigas para casa, porque meus pais eram anfitriões terríveis para elas, ou minha irmã as acusaria de roubar coisas e eles acreditariam. No entanto, eu me aproximei dos meus primos, já que meus pais nunca ousavam fazer algo assim com a família. E então, arrumei meu primeiro namorado. Eu não queria trazê-lo para casa de jeito nenhum, mas meus pais insistiram. Bem, em certo momento, fomos separados e ele veio me encontrar para me contar que minha irmã estava flertando com ele. Com isso, ele quis dizer que ela apareceu com roupas provocantes, piscando os olhos de forma exagerada e começou a dizer o quão ruim eu era e o quão boa ela era. Ele ficou irritado e veio correndo me encontrar. É claro que minha irmã contou uma história diferente para meus pais, que meu namorado, na verdade, tentou flertar com ela, mas ela naturalmente recusou porque, como ela poderia fazer isso comigo? Adivinhe, em quem meus pais acreditaram? Bem, meu namorado não era perfeito, mas, eu acreditei nele imediatamente. Por um motivo ruim. Mas lembre-se de que naquela época eu era uma adolescente e sofria com o tratamento injusto. Eu estava muito ressentida e mal-humorada, e agora odiava minha irmã tanto quanto ela me odiava. Com esse aviso fora do caminho, vamos falar sobre aparência. Eu não tinha mencionado antes porque não era relevante. Meus pais eram ou são acima do peso. E como gostavam de mostrar amor por meio de comida, dando mais comida, comprando guloseimas, etc., minha irmã também era e está acima do peso, enquanto eu não sou, na verdade, sempre fui meio magra porque o castigo frequentemente incluía a ausência de guloseimas ou lanches. Óbvio, peso não é o que importa, personalidade é. Mas minha irmã, mesmo naquela época, já era rude e mimada, até mesmo suas tentativas de flerte eram ruins, porque ela nunca aprendeu a se esforçar por algo, já que podia exigir e meus pais entregariam. Somado a isso, o fato de que ela não parecia uma modelo sexy, até minha adolescente consciente de si mesma não acreditava que meu namorado tentaria me trair com ela. Enfim, meus pais me proibiram de namorar esse rapaz horrível. Tentei continuar em segredo, mas era difícil, e o relacionamento terminou. Arrumei outro, mas novamente minha irmã o acusou de flertar com ela quando ele recusou suas investidas. Novamente, meus pais acreditaram nela. Tentei apontar como isso aconteceu novamente, mas eles decidiram que significava que eu era incapaz de tomar boas decisões e continuava escolhendo namorados ruins. O relacionamento não resistiu à situação de Romeu e Julieta e acabou novamente. Eventualmente, eu seria chamada de promíscua no ensino médio, já que estava bem com ficar com garotos e coisas assim, mas recusava ter relacionamentos. Felizmente, isso nunca chegou até minha irmã ou meus pais. Minha irmã até trouxe um namorado para casa durante todo esse tempo. Ele foi exibido com orgulho, e meus pais passavam cada segundo me dizendo o quão bom ele era, e porque eu não poderia ser como minha irmã e encontrar alguém assim. Até que ele parou de aparecer, e de repente ele era um bastardo ardiloso que enganou minha irmã. Ah bem. E o tratamento desigual continuou nesse período. Ela tinha mais dinheiro para gastar, o horário de recolher dela era muito melhor que o meu, ela podia ir a qualquer lugar a qualquer momento, enquanto eu não podia. Se eu apontasse isso, meus pais diziam que era porque ela era mais velha. Mas quando atingi essa idade, eu ainda não tinha o mesmo tratamento que ela teve, e ao apontar isso, eles negavam que alguma vez disseram aquilo ou afirmavam que era porque eu não podia ser confiável como ela era, usando as acusações da minha irmã contra meu namorado e amigos como prova da minha má escolha. O tempo passa, e é hora da minha irmã se formar. Ela foi aceita em uma faculdade. Não uma muito bem conceituada, e ela não tinha nenhuma bolsa ou algo assim. Novamente, porque apenas as conquistas dela eram contadas para mim, eu não sei para quais faculdades ela sequer tentou, então não posso dizer o quão mal ela foi rejeitada. Eu sei que suas notas eram ruins na escola, porque sempre que ela tirava um B nós comemorávamos, eu geralmente tirava boas notas, mas meus pais se recusavam a comemorar, alegando que como eu sempre tirava aquelas notas, não havia nada para celebrar. Meus pais, naturalmente, fizeram um grande alarde e disseram a ela que pagariam por tudo. Eu estava aliviada que ela iria embora. Não que isso tornasse minha vida mais fácil. Ela sempre voltava para casa a cada dois fins de semana e de alguma forma, sempre faltava algo em seu quarto ou algum outro problema que ela pensava para tornar minha vida miserável. Meus horários ainda eram estritos, etc. Eventualmente, minha mãe veio conversar comigo sobre minha iminente formatura, sou apenas um ano mais nova que minha irmã. Ela me disse que, como estavam pagando pela faculdade da minha irmã, não tinham dinheiro para pagar pela minha. Então seria melhor para mim começar a trabalhar imediatamente após a formatura e esperar até que minha irmã terminasse a faculdade para ver se poderiam pagar algo para mim. Ah, e se eu decidisse ficar em casa, teria que pagar por todas as minhas coisas, parte das contas e aluguel. Apontei que eu poderia obter empréstimos estudantis. Minha mãe disse que sim, exceto que não. Ou seja, porque eles eram tão preocupados comigo e eu tinha um julgamento tão ruim, eles decidiriam se uma faculdade valia a pena eu me endividar ou não. Não tenho certeza de como eles me impediriam de obter empréstimos, mas não perguntei. Bolsas de estudo não foram mencionadas. Eles não tinham ideia de quais eram minhas notas agora e nunca acreditaram em minha capacidade. Enfim, eu não pestanejei. Simplesmente disse que entendia. Minha mãe claramente não esperava por isso e continuou pressionando. Talvez ela esperasse que eu fizesse um escândalo para que tivessem uma desculpa para nunca pagar pela minha faculdade. Mas eu não disse nada, exceto que entendia a posição deles, agradeci por se importarem e pronto. Meu pai tentou a mesma abordagem mais tarde, mas eu também me recusei a ser emocional. Você vê, depois de toda uma vida de péssima criação deles, eu nunca tive expectativas em relação à minha educação. Eu sabia que eles encontrariam uma desculpa para não pagar pela minha e tornar minha vida miserável. Eu nunca acreditei que eventualmente pagariam se eu trabalhasse e esperasse minha irmã se formar. Eu tinha me preparado para a faculdade há muito tempo. Eu mal podia sair, minhas amizades eram escassas, então eu tinha muito tempo para estudar. E estudar foi o que eu fiz, porque vi a faculdade como minha única chance de ser livre. Bem, chegou a hora e eu me esforcei muito e consegui uma bolsa de estudos. Não para algum lugar tipo ilílio ou algo assim, como direito ou faculdade de medicina. Mas era um curso bom, em uma faculdade decente, com uma bolsa de estudos integral. Sabendo que minha irmã odiaria e tentaria me impedir pelos meus pais, publiquei minha conquista nas redes sociais ao mesmo tempo em que contei a eles. Até me forcei a agradecê-los na postagem. Agora eles não poderiam me proibir de ir, pois teriam que explicar à família por que não. Inicialmente, eles até estavam um pouco orgulhosos e se gabavam disso. E então acho que minha irmã os influenciou, e eles mudaram de ideia, e até me perguntaram se eu estava certa de que queria ir. Deixaram escapar que minha irmã não estava se saindo bem na faculdade, e como ela era mais inteligente e tinha melhor julgamento do que eu, eu sofreria mais. Obviamente, mantive minha posição. Eles não estavam felizes, mas não podiam fazer nada. A faculdade foi minha salvação. Comecei a ser feliz. Ainda mantinha contato com meus pais e os visitava em feriados e coisas do tipo, mas como eles se recusavam a pagar por qualquer coisa, eu podia inventar desculpas para não ir muitas vezes por causa do dinheiro. Durante esse tempo, evitei apresentar qualquer homem a eles. E minha irmã parou de frequentar a faculdade, sei que ela não se formou porque, mais uma vez, eles teriam feito uma festa por isso, voltou para casa, não pagando contas ou aluguel, mas é diferente, diziam meus pais, e começou a trabalhar na mesma empresa que minha mãe, obviamente graças a minha mãe puxando algumas cordas. Isso tudo foi vendido para mim como uma fonte de orgulho. Ah, bem. Quase lá, eu prometo. Conheci meu marido por volta desse tempo. Sabe aquelas pessoas que dizem, se eu estivesse na situação X, teria feito algo. Meu marido é do tipo que realmente faz. Eu sou a pessoa que é submissa e um capacho em qualquer situação e depois não consegue dormir à noite desejando ter feito algo, ter pensado em algo espirituoso para dizer, etc. Eu sou a pessoa que não consegue deixar de chorar quando está com raiva. Meu marido é o cara que responde imediatamente. Ele adora drama, no sentido de que gosta de resolvê-lo. Ele é o cara que, se não responder imediatamente a um insulto, é melhor começar a se preocupar porque ele não perdoará e esquecerá, ele está apenas tramando algo pior para se vingar. Ele é o que queria que eu postasse aqui. E queria postar também em um fórum de vingança nuclear, mas decidiu que o que fizemos não era nuclear. As pessoas ficaram perplexas por eu ter ficado com ele. Mas só porque eu era incapaz, graças à minha criação, provavelmente, de agir como ele, não significava que eu não gostasse. Eu amo que meu marido faz o que eu não posso. E ele trata bem as pessoas, desde que elas façam o mesmo com ele. Quando discutimos sobre casamento, decidimos que não nos importávamos muito com a cerimônia devido ao nosso orçamento, já que preferíamos gastar em uma viagem dos sonhos para a Europa para a nossa lua de mel. Quanto ao local, como a família dele estava espalhada e a minha ainda estava principalmente concentrada na cidade natal, decidimos fazer lá. Não morávamos muito longe também, então poderíamos fazer algumas viagens longas nos fins de semana para administrar as coisas. Além disso, havia alguma flexibilidade no trabalho, então poderíamos ficar na minha cidade natal por um tempo também, se necessário. Enviamos o anúncio de noivado e o salve a data para alguns meses depois. Bem, neste ponto, meus pais naturalmente exigiram conhecer meu homem. Eu queria tomar coragem e recusar, mas estava tendo dificuldades. A distância me fez pensar que talvez meus pais não fossem tão ruins. Bem, meu marido parecia que eu havia cancelado o Natal quando disse a ele que pelo menos garantiria que eles nunca ficassem a sós com ele. Veja bem, ele estava se preparando para isso. Ele até comprou um gravador de alta qualidade que poderia esconder no bolso para gravar tudo. Ele estava animado, pensando em todas as maneiras de recusar as investidas da minha irmã, insultá-la e depois espalhar a gravação de suas tentativas para minha família. Então, lá foi ele sozinho e animado para encontrá-los. E voltou depois eufórico. Amor. Amor. Você não vai acreditar nas coisas horríveis que eles queriam. Amor. Podemos ferrar eles de maneira tão ruim. Há tantas possibilidades. Eu estava confusa e queria ouvir a gravação, mas ele, inteligentemente, me disse que era melhor ouvi-lo primeiro ou então eu o entenderia mal. Bem, ele foi lá, e em vez de flertar, meus pais e minha irmã os sentaram. Depois de resmungar sobre não estar bem com ele, meu julgamento, etc., eles proclamaram que estavam dispostos a pagar pelo meu casamento, com uma condição. Minha irmã caminharia pelo corredor no meu casamento primeiro. Com um vestido de noiva. As desculpas deles eram que não estava certo uma irmã mais nova se casar primeiro, então era justo que minha irmã tivesse pelo menos a experiência disso. No meu local. Com fotos sendo tiradas, e o vestido, e ela teria um bolo depois também, etc. Meu marido agora vai digitar a parte dele. Ei! Marido vingativo aqui! O inferno não tem fúria como um espectador de pró-revende quando sua amada é menosprezada. Dito isso, por mais que minha esposa, hehe, ela é minha esposa agora, me pinte como esse cara rápido de raciocínio. Admito que meus neurônios quase todos entraram em curto-circuito quando esses caras sugeriram essa merda como se fosse algum tipo de grande presente. Até mesmo Troia preferiria aceitar o cavalo uma segunda vez, penso eu. Infelizmente, depois que meu cérebro reiniciou, eu tinha todo um catálogo de insultos prestes a serem cuspidos, mas algo na minha alma sussurrou no meu ouvido como o diabo, engane esses filhos da mãe. Então eu disse que precisava pensar, ver como minha esposa, na época noiva, reagiria, e então saí dali antes que eu entregasse meus planos nefastos. De volta a mim, a esposa. Então, meu marido sinceramente relatou como meus pais queriam que até mesmo meu casamento fosse sobre minha irmã, com um sorriso no rosto. E tinha gravação para provar isso. Eu fiquei chocada. A distância suavizou o quão mal eles me tratavam. E pensei que nem eles iriam tão longe. Felizmente, a insistência do meu marido na vingança me ajudou a não entrar em uma situação ruim. Nos divertimos pensando em maneiras de sacaneá-los com isso. Desde ideias ridículas até o que pensamos ser viável. Em seguida, ligamos para o irmão dele, muito mais sensato, quando decidimos um plano. Isso envolvia ter dois endereços de local, dar o endereço errado, etc. Bem, o irmão sensato nos repreendeu por isso. Embora ele reconhecesse que nunca seria capaz de nos convencer a não retaliar, pelo menos nos mostrou que algo assim seria difícil de executar. Algumas de nossas outras ideias também corriam o risco de ser processadas. Então eventualmente optamos pelo plano mais benigno, agir como concordamos, mas então contratar segurança e não deixar ela entrar. Obviamente, se isso fosse tudo, não seria pro revenge. O resto é basicamente do meu marido, mas ele quer que eu faça as honras, então aqui vai. Apenas é importante mencionar que tudo o que ele fez foi discutido previamente comigo e eram ideias nossas. Ele voltou para os meus pais. Disse que investigou e achou que eu não concordaria com isso. No entanto, ele não viu o problema e, não querendo que a família se desintegrasse, concordaria em ajudá-los a fazer isso. Ele apontou que eu não gosto de conflitos, então se eu fosse pega de surpresa, talvez não fizesse um escândalo na frente de todas as pessoas. Por outro lado, o casamento é algo grande, então quem sabia se eu iria reagir. Assim, ele sugeriu um compromisso, eles ajudariam a pagar as despesas. Dessa forma, eu sentiria ainda mais pressão para não dizer nada, pois não apenas estaríamos em público, bem, com nossas famílias lá, mas eu ficaria grata pela ajuda deles e isso me acalmaria. Ele disse que meus pais pareciam surpresos, enquanto minha irmã adulta começava a pular de alegria. Literalmente, como uma criança. Então foi aceito. Importante, meu marido também afirmou que, devido a alguns julgamentos ruins de namorados no passado, essas palavras foram todas ideia minha e estou tão orgulhosa de usar as palavras deles contra eles, haha. Eu era desconfiada e controladora, gostava de checar o telefone dele e coisas do tipo para garantir que ele não estivesse me traindo. Portanto, era imperativo que nada desse plano fosse colocado por escrito. Para qualquer discussão relacionada à minha irmã caminhando pelo corredor antes de mim, ele iria até a casa deles para conversar. E assim começaram os meses de enganação. Onde meus pais e minha irmã pensavam que estavam me enganando, e meu marido e eu estávamos tirando vantagem deles. Como? Bem, em vez de pagar pelo casamento e ficar quieto, é claro que meus pais queriam dar palpites em tudo. Algumas coisas que eram muito importantes para mim, as músicas e a paleta de cores, meu marido os convenceria a deixar de lado para me manter na linha. Mas, como nunca nos importamos muito com a cerimônia desde o início, tudo mais estava em jogo, ou assim eles pensavam. O que fizemos foi o seguinte, íamos, por exemplo, verificar as opções de bebida e menu. Aceitávamos então a opção de preço mais baixo ou a segunda mais baixa. Meu marido então, secretamente, levava minha irmã lá para também experimentar, depois suspirava e dizia que era uma pena que não quiséssemos abusar da boa vontade de meus pais para não obtermos as melhores opções. Isso levava minha irmã a exigir que meus pais pagassem o melhor. Meus pais então me diziam para não me preocupar e que eles pagariam pelo mais caro. O mesmo foi feito com o fotógrafo. Flores, meu marido entregava um buquê das flores que queríamos para minha irmã, depois expressava a tristeza de que eu queria outras flores sem gosto. Meus pais então me diziam que queriam que fossemos com as flores mencionadas e eles pagariam por isso. Vestido de noiva, enfrentamos um pequeno contratempo aqui. Meus pais queriam que eu usasse um vestido horroroso. Ok, não horrível de maneira evidente, mas não era meu estilo e não ficaria tão bom em mim. Tínhamos planejado dizer sim e simplesmente não usá-lo, mas minha mãe me enviou uma mensagem sobre isso, para que houvesse prova de que eu concordei. Tivemos que ir comigo recusando por mensagem de texto e mantendo minha posição. Meu marido foi até lá e disse que, veria o que poderia fazer. Minha irmã sugeriu estragar o vestido que eu queria, para que eu fosse forçada a usar o outro. Ele fingiu concordar. Durante todo esse tempo, eles realmente mantiveram a comunicação fora de qualquer texto. Certificamos-nos de que isso aconteceria quando minha irmã tentasse enviar uma mensagem para o meu marido, e eu respondia para ela. Isso solidificou as alegações de, eu sou controladora e neurótica, que meu marido estava fazendo. Então eles acreditaram nisso e nunca arriscaram nada por escrito. E talvez algumas pessoas não gostem da ideia de seu parceiro falando mal deles para a família. Mas eu sou tão submissa que a ideia de ser pintada como essa mulher controladora e perigosa é extremamente engraçada para mim, e eu o encorajei a fazer isso. Acho que tenho um senso de humor distorcido, haha. Ah, e minha irmã tentou flertar com ele, mas ele agiu de forma conflitante. Além disso, para realmente vender a ideia de que ele estava com eles, meu marido fingiria contar a eles coisas sem o meu conhecimento. Mas ele nunca disse a eles que contratamos seguranças. Foi realmente engraçado. Meu marido e eu, que sinceramente consideramos um casamento no cartório para focar os custos em nossa lua de mel, tivemos esse casamento extravagante e caro, e mal gastamos um centavo. Chamamos isso de, pagamento retroativo por danos emocionais, dos meus pais, haha. Acho que meu marido, ok, ele acabou de confirmar que estou certa, haha, estava curtindo mais toda a ideia de enganá-los do que planejar nosso casamento, haha. Eu não achava possível ver um cara radiante com o pensamento de desperdiçar todo o seu sábado fazendo uma viagem de carro para discutir detalhes do casamento com seus sogros, mas aqui estamos nós. Logo chegou o dia. O plano que meus pais e irmã e marido haviam elaborado era, esperar até que todos estivessem sentados. Como a noiva sempre entra tarde, eles teriam minha irmã chegando exatamente naquele momento, para evitar que eu a visse e tentasse impedir, e ela caminharia pelo corredor. Na hora em que eu soubesse o que aconteceu, seria tarde demais para fazer qualquer coisa. Quanto ao meu vestido, nós guardamos um pouco do tecido que sobrou das alterações do meu vestido, e meu marido levou isso para a casa dos meus pais, minha irmã ainda mora com eles até hoje, e mostrou como prova de que havia estragado o vestido. Então disse que precisava voltar para mim, já que eu estava furiosa e ele precisava me acalmar, e que os veria no casamento. Certificamos-nos de manter nossa segurança real oculta inicialmente. À medida que os convidados e meus pais chegavam, tudo o que podiam ver era uma mulher com uma lista de nomes para conferir. Somente depois que meus pais chegaram e se sentaram é que trouxemos a segurança. Um homem que parecia um segurança. Pedimos a ele que não permitisse a entrada de ninguém, especialmente minha irmã, e concordamos em pagar uma generosa gorjeta se ele não revelasse que dissemos isso. Logo chegou a hora. Meus pais receberam uma mensagem de que minha irmã estava a menos de 5 minutos de distância, então meu pai foi e disse às pessoas para começarem. Minhas madrinhas já tinham sido informadas para seguir a liderança dele antecipadamente, então obedeceram sem consultar-me. Depois que todas desceram e tomaram seus lugares, meu pai ficou de pé na entrada, como se estivesse esperando por mim. Durante isso, uma amiga que não estava no grupo de casamento me mandou uma mensagem para me preparar. Isso porque se meu marido ou minhas madrinhas, etc., pegassem o telefone e começassem a enviar mensagens, as pessoas poderiam perceber. Essa amiga estava ciente do plano. Ela é amiga do meu marido, disposta a ajudar a criar drama tanto quanto ele, e não se importava em ser uma madrinha ou qualquer coisa do tipo. Bem, assim que meu pai assumiu sua posição, a música nupcial começou a tocar, as portas se abriram e, eu entrei. Meu pai ficou pasmo ao me ver ali. Ele tentou olhar para trás de mim, mas não dava para ver a entrada do local de onde estávamos, então ele não conseguia ver o que aconteceu com minha irmã. E então o telefone dele tocou, eu vi o identificador de chamadas e era ela. Ele simplesmente, me deixou lá com um murmúrio de, aconteceu algo. Houve suspiros e confusão por toda parte. A amiga que estava a par, perguntou em voz alta o que havia acontecido. Eu menti e, com voz chorosa, disse que ele me disse, não deveria ser eu ali. Não foi isso que ele disse, mas meu marido e eu concordamos que, se ele ousasse me deixar, eu deveria dizer isso para que ele parecesse o pior possível. Quanto às lágrimas, eu gostaria de dizer que foi apenas minha atuação estelar, mas não. Apesar de tudo, uma parte de mim não achava que ele iria tão longe a ponto de me abandonar ali. Que a história da irmã não era verdade, mas uma piada elaborada. Eu não sei. Eu estava magoada, ainda estou, então estava tentando sinceramente não chorar. A amiga então perguntou em voz alta, o que ele quis dizer com o não deveria ser você, para que o maior número possível de pessoas ouvisse e espalhasse a informação, depois disse, eu vou lá verificar, e saiu correndo. Decidimos fazer isso para que ela criasse confusão com a segurança e impedisse meu pai de voltar e interromper a cerimônia ou algo assim. Em algum momento, minha mãe também saiu. Neste ponto, o pai do meu marido correu rapidamente até mim e pegou no meu braço. Ele havia sido avisado de que talvez precisasse fazer isso. Vê-lo correndo desesperadamente em minha direção me ajudou a sorrir. Caminhei pelo corredor ao som de sussurros, enquanto as pessoas discutiam o que havia acontecido. Aparentemente, algumas saíram para verificar também. Quando cheguei ao meu marido, no entanto, estava tudo bem. Ele me fez sentir melhor, brincando que meu rosto triste era tão real que eu merecia um Oscar, e que não se preocupasse, ele iria colocá-los contra a parede pelo que fizeram, haha. Nos casamos sem contratempos. Meus pais não voltaram. Eu notei muitas pessoas saindo e voltando durante a festa, mas ninguém ousou me contar o que estava acontecendo. Alguém veio e sussurrou no ouvido do meu marido, e ele saiu. Ele voltou depois de um tempo, com uma expressão furiosa, mas sussurrou no meu ouvido que precisava se esconder em algum lugar antes que quebrasse o personagem e começasse a sorrir, haha. Bem, o que aconteceu é, funcionou. O seguinte é o relato resumido de amigos, família, o segurança e meu marido, que recebi depois. Minha irmã realmente chegou usando um vestido de noiva. O segurança se recusou a deixá-la entrar. Conforme o combinado, ele afirmou que ela deveria estar no local errado, pois já havia uma noiva. E sim, nós o gratificamos muito bem como prometido. Meu pai foi até lá e tentou ameaçá-lo com a polícia, dizendo que nunca ouviu falar dele, então ele não poderia estar trabalhando lá. O segurança concordou com a polícia, já que foi contratado por nós e estava fazendo seu trabalho. Meu pai percebeu que já era tarde demais e tentou exigir que deixasse minha irmã entrar. Neste ponto, minha amiga veio gritando e insultando minha irmã e perguntando o que estava acontecendo. Basicamente, tentando ganhar tempo. Minha mãe logo chegou, e eventualmente, outras pessoas. Neste ponto, o plano de casamento foi por água abaixo. Tudo o que meus pais podiam fazer agora era controle de danos, já que todos que souberam ficaram chocados por eles tentarem fazer isso e gritaram e os criticaram. Os três naturalmente disseram que não era um segredo e jogaram a culpa no meu marido. Neste ponto, meu marido foi convocado. Quando ele chegou, fez sua melhor expressão de confusão e negou, negou, negou. O chamaram de mentiroso, manipulador e mau caráter. Ele negou ter concordado com algo tão ridículo. Quando insistiram que ele tinha concordado, exigiu provas, e é claro, eles não puderam apresentar nenhuma. Todas as trocas de mensagens que eles podiam produzir eram sobre decisões normais de casamento. Minha irmã estava chorando aos berros e aparentemente sentou-se no chão, chutando as pernas como uma criança. Meu pai parecia que ia bater no meu marido, mas a segurança e outras pessoas o seguraram. Claro, eles disseram que não tinham provas porque meu marido disse para não mandar mensagens. Meu marido riu e disse, nossa, como é conveniente, hein, e repetiu porque ele concordaria com algo tão errado. Deu uma bronca neles por serem péssimos pais, disse que não ia deixar seus planos estúpidos e mentiras atrapalharem o casamento dele e voltou para mim. Ninguém acreditou neles. O local tinha câmeras, mas eles se recusaram a me mostrar a gravação, pois era apenas para fins de segurança. Mas algumas pessoas filmaram partes disso. Ver meus pais e minha irmã serem despedaçados por todos que saíram para conferir o drama foi delicioso. Após anos e anos de ser acusada de coisas e não ser acreditada, vê-los terem uma amostra foi um dos melhores presentes de casamento. Minha mãe estava chorando, meu pai mudava de cor para roxo e branco, minha irmã ainda estava no chão chorando e gritando. Eles insistiam que meu marido estava envolvido. Mas as pessoas continuavam perguntando por que meu marido concordaria, porque não havia prova. Por que eles queriam que minha irmã fizesse isso no meu casamento? E eles não tinham uma boa resposta para nada disso. Eventualmente, disseram a eles para sair e não tiveram escolha a não ser fazer isso. Meu pai aparentemente teve que arrastar minha irmã para cima, pois ela se recusava a sair do chão. Novamente, as pessoas não me disseram nada durante toda a noite. Acho que queriam me poupar. E talvez seja porque eu era noiva e não apenas uma convidada, mas parecia que todos estavam fazendo um esforço extra para serem legais, positivos e animados com tudo. Meu marido diz, certamente todos os comes e bebes caros ajudaram, haha. Nós nos divertimos muito. Meu marido manteve a cara de raiva forçada por apenas um curto período antes de começar a sorrir novamente. Depois disso, fomos para o hotel para descansar um pouco antes de irmos para a lua de mel. Falando nisso, meus pais tentaram pagar nossas passagens de avião, mas achamos arriscado, pois poderiam tentar cancelá-las ou algo assim, então recusamos. É claro que, desde essa situação toda, os três tentaram entrar em contato comigo. Recusei chamadas, porque meu marido insistiu em manter um rastro de papel. Uma jogada inteligente, porque minha irmã eventualmente me mandou uma mensagem. Não vou repetir, pois era muito desequilibrada e não fazia muito sentido, mas a parte importante foi que ela me culpou pela humilhação dela, chamou meu marido de uma cobra de duas caras que os enganou por meses, ele quer imprimir e colocar isso na nossa parede, haha, e esperava, mas também estava certa de que aconteceria, que eu seria traída por ele. Ela também sugeriu que ele estava traindo com ela, na verdade. Meu marido pegou meu telefone, tirou prints dos registros de chamadas, tirou prints da mensagem da minha irmã, tirou prints de algumas mensagens dos meus pais exigindo que eu atendesse o telefone, e enviou tudo para o grupo de chat da família. E enviou prints de mensagens para ele, onde eles o chamavam de nomes e o ameaçavam, mas ele manteve a história de, você está delirando, eu nunca concordei com nada, e até ameaçou processá-los por difamação e assédio. Ele escreveu uma mensagem neste grupo, suplicando a minha família por ajuda, já que eu estava sendo constantemente assediada por eles. Ele implorou para que a família ajudasse a impedir-los de tentar arruinar minha lua de mel agora que tinham falhado em arruinar meu casamento. Em seguida, finalizou elegantemente com um pedido para que não compartilhassem nossas localizações, para evitar que meus pais enviassem minha irmã para cá e depois afirmassem que ele de alguma forma concordou em dormir com ela em nossa suíte de lua de mel. Haha. Minha família assegurou a ele que cuidariam disso. E de fato, desde então, tivemos silêncio. Meu marido está um pouco desapontado que minha irmã não desobedeceu, para que ele pudesse dedurar novamente enquanto a repreendia. Vamos ver se isso vai durar. No geral, embora eu obviamente preferisse ter uma família normal e amorosa no meu casamento, pelo menos uma única vez na minha vida. Eles não apenas falharam em arruinar algo significativo para mim, como eu me vinguei. Informações extras. Eu sei por que eles me tratam assim? Tenho recebido essa pergunta muitas vezes, então presumo que todos vocês também pensaram o mesmo. Eu me perguntei isso a vida toda, e ainda não sei. Tentei perguntar quando era jovem, mas eles negaram qualquer diferença e me repreenderam por agir como uma mimada, então parei de tentar. Pensei em muitas possibilidades, mas com base nas minhas observações, acho que é isso, eu fui uma filha não planejada. Eles demoraram a ter minha irmã, então ela não apenas era desejada, mas também como um milagre depois de tanto tempo. No entanto, dado que a diferença de idade entre nós é bastante pequena. Acredito que eles não esperavam ter um filho tão cedo ou facilmente, e não usaram proteção adequada muito cedo após o nascimento da minha irmã. E talvez não tenham percebido que minha mãe estava grávida até tarde demais. Então, eles foram encarregados de uma bebê não planejado enquanto ainda lidavam com um recém-nascido. E não são tão bem financeiramente, então ter despesas extras provavelmente não ajudou. Então, eles ressentiram-se de mim. Mas isso é apenas uma conjectura. Independentemente disso, aceitei que a resposta verdadeira não importará realmente, o que eles fizeram comigo foi injustificado, não importa o que. Eles realmente achavam que isso ia funcionar? Meu marido e eu conversamos, e temos a teoria de que eles nunca quiseram fazer isso mesmo. Acreditamos que minha irmã fez um escândalo porque eu estava me casando primeiro quando ela mal consegue arrumar encontros, e eles deram ao meu marido essa proposição absurda. Ou seja, eles não queriam pagar pelo meu casamento e não achavam que aceitaríamos ou que pareceria bom para eles fazer isso. Mas sugerindo isso e sendo recusados, poderiam parecer os mocinhos para minha irmã, ao mesmo tempo em que tinham uma desculpa para não me dar um centavo. Mas então meu marido aceitou, e eles não puderam recuar, senão correriam o risco de minha irmã se virar contra eles. Como é bom um final feliz? Que tipo de pais tentariam arruinar o casamento da própria filha? Esses pais e a filha de ouro finalmente tiveram um choque de realidade. A autora foi literalmente abusada emocionalmente e manipulada psicologicamente durante toda a vida por uma família narcisista e psicótica. Eles mereciam muito mais do que serem humilhados na frente de um pequeno grupo em um casamento. Mas que bom que a autora conseguiu dar um pouco de troco a essa família de loucos. O marido protegeu a saúde mental de sua esposa, escondeu o envolvimento dela, a protegeu legalmente, arruinou a reputação dos pais e da irmã dela e forçou a família ampliada a apoiá-la. Esse homem foi um herói, e a autora não poderia pedir por um marido melhor. Desejo muitas felicidades a esse casal. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho